Salve, salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo bem com você e com os seus familiares também. Rapaziada, iniciando mais uma semana, tô com um trampo particular aqui, ó. Dá pra vocês verem aí, ó. 12 quilômetros até entrega, certo? Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Ó, entrega dessas máquinas aqui, rapaziada, ó. Ó, furadeira, pra ver aí, né? Duas furadeiras e uma lixadeira, rapaziada. Aí, ó. Deu pra ver, né? Então, rapaziada, isso aqui é um serviço particular, né? De uma empresa que eu atendo aqui no... Jair de Inclementino, tá bom da serra. O vídeo de hoje, rapaziada, nós vamos trocar uma ideia aí. Que é o seguinte, mano. A maioria dos vídeos que eu tô fazendo atualmente, Vou pegar uma contramãozinha aqui, rápido. A maioria dos vídeos que eu tô fazendo atualmente é sobre... Sobre comentários aí de seguidores, certo? Ô, viado, olha pros dois lados. E aí a rapaziada fala, ô, Toninho, acompanha os seus vídeos aí e tal. Tô querendo migrar, mano, de segmento, né? Também, né? Tipo, de moto pra um utilitário, tá ligado? É, eu acho bem interessante isso aí, rapaziada. Eu acho que é natural isso aí também, né, mano? O cara sair de uma moto, de repente ir pra um utilitário e tal. O cara que tá num carro de passeio, Pegar um utilitário pequeno, até maior também. Então o seguidor falou que tá fazendo os trampos de moto, Tá pensando em pegar um carro maior. É, o que eu posso dizer com isso, mano? Bora, você quer arriscar, querendo ou não, é um risco, né? Porque você já tá acostumado a fazer uma coisa que te dá um retorno, querendo ou não. Né? Pode ser que seja muito ou pouco. Mas você vai tá arriscando num outro segmento, dentro do transporte, né? Como você já trabalha com isso, eu acho que é muito mais fácil também, né, rapaziada? Que nem eu. Eu tenho, só de trampo de motoboy, eu tenho experiência de 15 anos, rapaziada. 15 anos trabalhando direto, né? Agora a gente trabalha meio picado assim, né? Mas se for colocar no pé da letra aí, mais de 20 anos, né, rapaziada? Trabalhando com moto. Então eu tenho uma boa experiência com isso. É, eu sei que chega uma hora que empapuça você trabalhar com determinadas coisas, né? Que nem um vídeo que eu coloquei aí sobre carreta e mudança, mano. As dificuldades que a gente tem e tal, você vai acabando empapuçando um pouco, né? Aí você tem que dar uma respirada em novos ares. É, entendo também que nem todo mundo tem condições de ter mais de um veículo de transporte, né, mano? Então tem que ser coerente também. Às vezes o cara tem uma moto, mas ele fala, mano, vou partir para umas entregas aí, sei lá, vou comprar uma Fiorino, vou comprar um utilitário pequeno, sei lá, vou financiar um caminhão, uma HR, uma bonga e vou meter as caras. Só que o que eu posso dizer com vocês, rapaziada? Nunca abra mão, mano, do que você já sabe fazer antes do negócio já dar certo, entendeu? Porque, querendo ou não, você vai demorar um pouco para engrenar no novo segmento aí. Por mais que seja, ah, é transporte, é a mesma coisa, mas, mano... Mas, de qualquer jeito, você vai ter... Essa mudança leva um tempo, né? Até você arrumar um trampo bom, até você arrumar cliente, né? Se for prestar serviço de autônomo, que nem eu. Então demora um pouquinho essa mudança. Que nem eu, mano, eu podia muito bem ter abrido mão de moto, nem querer saber mais de moto, mas eu não abro mão, rapaziada. Entendeu? Porque é um bagulho que me salva muito, mano, moto, até hoje, mano. Eu posso ficar um bom tempo sem trampar de moto, mas na hora que cai trampo, o bagulho ficar fraco, a moto sempre salva. Porque sempre tem demanda para moto, entendeu? O que eu quero dizer com esse vídeo é simples, mano. Se você tiver condições de comprar outro veículo para engrenar em outro segmento, por exemplo, você está na moto, mano, não abre mão da moto, rapaziada. Até o bagulho engrenar direitinho, né? Ver se você gosta do trampo. Aí você abre mão, né? Deu certo, você gostou, você falou, mano, é isso que eu queria. Aí você vai para cima. Aí você pode, ah, não, vou vender minha moto e tal. E já era, não quero mais saber. Aí sim, rapaziada. Mas nesse meio tempo, mano... Segura o que você tem, que você já tem experiência, você já sabe como é que faz para ganhar dinheiro. Não é que nem nesse trampo aqui, ó. É, da onde eu estava até o endereço, eu vou... Eu vou rodar 17 quilômetros, rapaziada. 17 quilômetros, estou ganhando 45 reais. Para entregar essas três máquinas aí. Então hoje é uma segunda-feira, mano. Segunda-feira, dia 8 de... De maio, 2023. Né? E eu não abro mão, não, rapaziada, desse... Do segmento, né? Tipo, mano... Ah, Toninho, você está pensando agora em mudar de segmento. Você comprou um carro fechado, vai partir para as entregas porta a porta com um utilitário pequeno e tal. E os carretos? Os carretos eu não vou abrir mão, rapaziada. O que pode acontecer é eu fazer menos, mas não vou abrir mão. Certo? Vocês vão acompanhar aí. Graças a Deus eu tenho as condições agora, né, mano? Mas assim, rapaziada, não é sorte, né? Deixa eu deixar bem claro isso aqui, mano. Obviamente que Deus abençoa, né? Cada dia nosso aqui para fazer o serviço, ter saúde, para a gente prosseguir. Mas a sorte quem faz é você, mano. Quanto mais você trabalha, mais sorte você vai ter. Entendeu? Quanto mais você trabalhar, mano. Se você for um cara preguiçoso, pode ter certeza absoluta que é... Não é só fé, tá ligado? Eu acho que a questão do universo, né, mano. O universo, ele contribui bastante para as pessoas que são esforçadas, mano. Quanto mais esforçado você é, mais porta se abre para você. Entendeu? Quanto mais preguiçoso você é, mais porta se fecha. Aí você vai falar, pô, mano. Ah, tava fazendo uns trampos ali, parei porque não tá virando e tal. Agora eu tô esperando cair uma oportunidade do céu. Então não vai acontecer, rapaziada. Então é importante que você... Mudança de... Mudança de segmento, mano. É aquela coisa. Nunca abre mão, mano. De uma hora pra outra do que você fazia. Tem muito cara que tá falando aí, por causa daquele vídeo também. Ah, mano, eu tô saindo fora do transporte. Eu tô saindo de não sei o que, mas, mano, você vai sair fora do transporte, mas não dá de louco, não, mano. Tipo, ah, mano, eu vou vender o carro já, né. Vende o carro aí e depois fica procurando uma opção no mercado. Não, mano. Vai fazendo os trampos, continua com o carro. Mesmo que o carro ficar parado lá, mas se as coisas apertar, mano, o que você faz? Você vai lá e pega o carro e vai fazer os trampos. É loucura, mano. Você pegar o carro, vender, ah, vou mudar de segmento. Vou procurar um trampo registrado, por exemplo. Aí você já tá na caminhada de transporte, antes de arrumar um trampo, tem cara que é assim, mano. Parece coisa óbvia, mas tem um monte de gente que fica louco do nada e larga tudo e, tá ligado, vai tentar uma nova carreira. Às vezes dá certo, né, mas na grande maioria dá zica, rapaziada, isso aí, mano. Aí o cara, o que o cara faz? O cara vende o veículo. Aí tem umas parcelas, passa pra frente. Aí vende o veículo, não consegue comprar nada, mano. Aí deixa o dinheiro parado, só vai pagando as dívidas. Na hora que o cara perceber que ele, porra, mano, não conseguir nada. Na hora que ele perceber, já não tem dinheiro nem pra investir mais nada, rapaziada. Porque torrou tudo, entendeu? Então, mano, eu tenho medo, rapaziada, sério. De mudança, como todo mundo deveria ter, mano. Mudança é importante pra vida de todo mundo, né. Respirar novos ares, né. Mas, mano, tem que ser com cautela, mano. Senão, a chance de dar errado é muito grande. É só um toque mesmo, rapaziada. Vai mudar, mas muda com coerência. Para pra pensar que o que tá te sustentando até hoje é o que você faz aí. Pingando pouco ou muito na sua mão no momento é o que tá te sustentando até hoje. Então, você abrir mão de uma hora pra outra e jogar tudo pro alto não é uma boa opção, não, rapaziada. Eu tô falando isso por experiência própria, certo? O meu pior erro, vou falar pra vocês qual que foi. Meu pior erro foi vender aqui a bongo. Meu pior erro, rapaziada. De todos. Até hoje, assim, falo em questões profissionais. De resto, eu não me arrependo, não. Mas vender a bongo, pra mim, foi a pior coisa que eu fiz, mano. Por quê? É um carro que eu já tinha feito toda a manutenção. Tinha um baúzinho bom. Só que aí, na época, tinha a opção de pegar outro veículo. Obrigado. Só que, na época, tinha a opção de eu pegar outro veículo maior e, tipo, mano, eu... Deu uma de louco. Né? De vez de fechar o negócio certinho, ficou só na ideia. Eu e o cara, eu joguei tudo pro alto. Falei, mano, vou vender a bongo e já era. Vendi o carro, me lasquei, rapaziada. É um pouquinho diferente do que nós estamos trocando uma ideia aqui, mas, mano... Na época, o que sobrou pra mim comprar outro veículo de transporte foi merreca. E aí, eu tive que comprar uma Fiorino na época. Não sei se a rapaziada de mais tempo aí lembra. E aí, mano, eu... Trabalhava com um veículo grande e comecei a bater lata com a Fiorino, né, mano? Até pegar as mães porque hoje em dia já é diferente. Que nem agora. Tem essa mudança de... De segmento aqui, mas o que que eu fiz, mano? Essa mudança de segmento agora, o que que eu fiz? Eu fiz o primeiro a abrir as portas, rapaziada. Tá aqui aí pra sair, aqui é o uso, rapaziada. Eu primeiro escolher a boquinha. Pra depois ir pra cima, entendeu? Então tem tipo o engatilhado. Engatilhado tem uns dois, três trampos já. Então isso é importante. Às vezes a gente faz as coisas sem... Sem uma programação, mano. A chance de dar uma zica é muito grande, entendeu? Então, rapaz, esse trampo aqui, por exemplo, né... Trampo particular da empresa de manutenção de máquinas. Vou fazer a entrega lá e depois a gente já vai embarcar nos aplicativos aí durante o dia, certo? Que transporte com veículo grande, hoje eu não tenho nada. Então só vai pingar trampo na moto mesmo, entendeu? Na moral, tio. Tem uns cabaços na rua, hein, rapaziada. Puta merda, hein. E olha que eu nem ando de moto todo dia, né, mano. Oi, olha o outro aí, ó. Me deu logo uma fechada daquelas. Aqui você não vai entrar, não, cachorro. Puta, pera, que eu tenho que entrar aqui, rapaziada. Vou ter que fazer um esquema 21 aqui, ó. Faça aí, meu querido. Valeu, irmão. Então, voltando sobre a questão de, mano, empapucei também. Eu tô ligado como que é, rapaziada. Eu tava há 15 anos trampando de moto. Aí eu já tava desistindo, mano, tá ligado? Já tava empapuçado. Falei, mano, não aguento mais trabalho de moto, rapaziada. E eu, tipo, tinha um contrato da hora na época, né. Aí, mesmo assim, mano, já tava cansado e tal. Aí, tipo, Deus abriu uma porta, mano. Pra mim... E seguir pra outro... Pra outro bagulho. Fui promovido. Tipo, os caras, mano, você vai virar supervisor aqui, ó, da empresa e tal. Eu falei, caraca, mano. É aquela coisa, né, rapaziada. É... Sempre trabalhei certinho, né. Mas nessa opção aí, foi uma coisa que aconteceu assim, do nada, mano. Eu só pensava todo dia, mano. E orava, mano. Falava, ó, senhor, me dá força. Me dá força pra continuar, mano. Tem que pagar as contas, ter meus filhos. Não vai se ligar quando você vai trabalhar, né. Putz, mano. Sem força de vontade nenhuma, mano. Tava assim, rapaziada. Eu não sei se é totalmente diferente ou não. Porque quando eu falei assim, ó... Pô, eu tô, mano... Em oração, tá ligado? Não sou o cara mais... Não sou o cara mais, como se diz? Religioso, rapaziada. Mas minha fé em Deus é muito grande, mano. E aí, em oração, eu falei, senhor, eu só tô... Nossa, eu tenho esse serviço aqui, senhor. Mas, putz... Essas situações que tão acontecendo aí... Tá complicado e tal, né, mano. Se for da sua vontade, eu abro outra porta. Aí que, mano... Do nada, eu acordei um dia e falei... Cara, vou vender essa estrada aí. Vou vender essa estrada aí. Tá ligado quando vem o bagulho do nada na sua cabeça? Vou vender essa estrada aí e vou pegar um... Um utilitário pequeno, mano. Vou atrás de uma Fiorino, por exemplo. Do nada, rapaziada. Mas depois de muitas orações, né? Aí foi abrindo as portas, mano. Foi expandindo os pensamentos e a fé também foi ajudando, entendeu? Um transitinho de São Paulo pra andar de moto também. Mano, essa hora da manhã pra fazer trampo de carro, rapaziada. Nossa, é sem chance, mano. Eu nem pego trampo essa hora. A não ser que vai pagar bem. Tá ligado? Que vai pagar bem e o cliente exija que tem que chegar bem cedo. Se não, mano... Eu sempre falo, mano, eu tenho disponibilidade só... Depois das 10 horas da manhã, mano. Que é a hora que o trânsito fica um pouquinho melhor, entendeu? Que é a hora que o trânsito fica um pouco melhor, entendeu? E aqui eu não tô correndo não, rapaziada. É que, mano, o trânsito tá parado e dá a impressão que eu tô acelerando o cabo, às vezes, né? Mas tô na moral, entendeu? Agora, dá pra ver aí, ó. 3,2 km até o endereço. Então, esse trampo aqui, qual que é a pegada, mano? Eu tenho que chegar lá às 8, mas eu vou chegar... É, eu vou chegar em cima da hora. 7 e 58 agora. Certo? Aí eu vou entregar o trampo lá. Aí o cliente mesmo fala assim, mano, se tiver mais máquina pra trazer de volta, aí você já pega lá com o cara, tá ligado? Aí esse retorno, pra ser sincero com vocês, eu nem cobrei, mano. Por quê? Porque eu vou voltar pra minha casa depois e vou ficar esperando os aplicativos cantarem, né? Que eu não vou ficar pra esses lados aqui, não. Aí hoje a programação é a seguinte, rapaziada. Rodar na Borso, rodar na Chipify também, certo? Nos dois. Mano, mota ainda, pra mim, continua sendo uma boa opção de trampo, mano. Não é sério, rapaziada. Entra naquela questão lá de você não depender de ninguém. Aqui você depende unicamente de você, rapaziada. Você rodar na rua, é trampo de moto, é trampo de Uber, é trampo de entrega porta a porta, né? Que não precisa de ajudante, né? Pequenos pacotes. Então são trampos que, mano, você não depende de ninguém. É única e exclusiva a força de vontade tua, mano. Não é ser antissocial, né, rapaziada? Mas quando você depende dos outros, complica um pouco mais, mano. Porque só você sabe da sua caminhada, mano. Quando você inclui terceiros, complica um pouco mais, entendeu? Olha que gostosinho andar de moto logo cedo, rapaziada, ó. Aizinho na cara, pau, ventinho aqui, pã. Gostosinho. Oh, viado. E aqui nós estamos no Jardim Bonfri, ó, ali, Butantã, rapaziada. Fazer o retorno ali, passar pela Raposo e chegou no cliente, mano. Trampinho, trajeto tranquilo que vocês vão acompanhando de ponta a ponta aí, sem corte. Não vou cortar nada desse vídeo, rapaziada. Eu não vou falar... Eu acho que eu não vou falar nenhuma groselha, né? Então não precisa cortar. Porque a gente fala groselha também, né? Depois a gente, na hora da edição, fala... Puta, né? Não acredito que eu falei essa groselha aí, mano. Eu vou ter que cortar essa parte. Mas se eu falei groselha aí, é só você meter no campo de comentário, hein, Toninho? Falou groselha assim, mano. Você falou isso aqui, ó. Isso aí que você falou não tem nada a ver. Pode crer, mas faz parte, né? Então, mano. Aí, mano, eu tava com uma programação de voltar no... Pra fazer umas entregas noturnas. Só que tem que aquecer o... O iFood principalmente, mano. E pra aquecer o iFood principalmente, você tem que começar no domingo, mano. Pra trampar, entendeu? Eu tô quase... Mano, uns... Oito meses sem trampar no iFood. Oito pra mais, mano. Então tem que aquecer o iFood e tem que aquecer o Uber também. Faz tempo que eu não rodo, rapaziada. Então é muito importante esses aplicativos e salva, mano. Tipo, a noite, vai. Você vai dar uma trampadinha e você ganha 100 conto. Trampando, tipo, umas... Cinco, seis horinhas. Se tiver bom, né? Se não tiver, você não arruma nem pro café, né? Vocês estão ligados. Mas se tiver bom pra caramba, você vai conseguir fazer uns 70, 80, 100 conto. Dependendo também da sua desenvoltura e o local que você estiver fazendo os trampos, né? É isso aí no mês, mano. Faz as contas aí, rapaziada. Pingar isso aí a mais na sua conta, né? Um trampinho noturno, um extra que você tá fazendo. Você já tem os seus trampos do dia. É que o meu trampo, assim, rapaziada, carreta e mudança é um trampo cansativo também, né, mano? Então não é sempre que eu tô com o pique de trampar à noite, não. Tipo, às vezes pega umas escadarias pra fazer o trampo, mano. Chega à noite, você tá morto, velho. Você não consegue fazer nada. É sério, mano. Então eu tava dando uma segurada, mas agora eu vou ter que voltar, rapaziada. Porque eu tenho que arrumar a cangu, né? A cangu vai chegar aí, precisa fazer as manutenção nela, querendo ou não. É dinheiro, né? A cangu, as peças são muito mais caras do que uma fiorina. Ó, só no farol lá, eu tava vendo, mano. Eu paguei 450 pau no farol da cangu. Certo? No para-choque, eu arrumei uma promoção, eu paguei 300 pau, rapaziada. É óbvio que eu vou mostrar isso aí tudo no vídeo de manutenção, né? Mas querendo ou não, aí já foi 700 pau, mano. Só em duas peças. E agora ainda tem que recuperar capu, recuperar para-lama, recuperar porta, tá ligado? Tem um mano lá perto de casa que faz esse trampo aí. Então... Só que o único problema é que o cara só consegue trabalhar de sábado pra fazer esse trampo. Aí pra mim que já quer colocar o carro pra rodar, fica um pouquinho mais complicado, né? E aí tá programado pro carro chegar amanhã, rapaziada. Terça-feira, dia 9. Certo? Então nós vamos esperar aí com paciência. Quando chegar, a gente vai trazer pra vocês aí também. Certo? Aí já tem dois segmentos engatilhados pra mim trabalhar com esse carro aí, rapaziada. Mas assim, eu já tenho... A gente já sabe tudo, rapaziada. Já tem uma ideia de valores de mercado atualmente. É pra uma quantidade X de entrega, por exemplo, de nota fiscal. Então tudo isso eu vou falando pra vocês aí. É um andar da caminhada, certo? Então na moto, mano, hoje em dia... Quando eu trampo o dia inteiro com a moto, eu ainda consigo fazer uns 100 a 150 reais, mano. Em aplicativos. O dia inteiro, tá ligado? Começo 7 horas da manhã. Né? Se tiver alguma coisinha. Mas aí você tem que... Continua do mesmo jeito de outros vídeos aí. Vai intercalando entre os aplicativos, né? Aí sai com a Zap Log, faz uma coletinha reversa. Aí da Zap Log já cai pra Borzo, né? Descove uma rotinha pela Shipify e assim vai. Na Shipify eu tô rodando pouco, rapaz. Porque eu não tô querendo emitir nota fiscal, tá ligado? Então eu fico sempre dentro daqueles 400 pila. Mas se vocês quiserem ver aí vídeo das entreguinhas aí pela... Pela Shipify também de moto, né? Eu já fiz vários vídeos mostrando a rotina e tal. Mas se tiver afim aí de rever, né? Vale a pena ver de novo, né, rapaziada? Aí nós mostramos outros vídeos aí tranquilo. Então, rapaziada, ó. Já tô chegando aqui no endereço. É uma empresa que tem ali bem na esquina, rapaziada. Essa empresa aqui, rapaziada, que eu tô fazendo trampo... Ai, nem abriu ainda. Tem uns caras ali na frente ali. Bom, rapaziada. Deixa eu entregar aqui. Aí nós já troco umas ideias aí na sequência aí. Beleza? Bom, rapaziada, ela pingou essas duas máquinas aí pra retirar também, certo? Aí eu vou levar de volta. Ai, Toninho, você é trouxa, mano. Você tá fazendo o trampo de graça, né? De retorno. E aí, você trabalha aqui, mano? Você trabalha aqui? É que é você que quer buscar o bagulho aí? É, buscar pro Marcelino aí. É, fazer o... Dá um toque, cara. Trabalha aí. É, não sabia, não? Pronto. Bom, rapaziada, então, mano. Como eu tava falando, é que eu trombei um mano aí com o mano... Eu jogava bola com ele, tá ligado? Mundo pequeno, hein, mano? Por isso que é bom nessa vida você não ficar devendo os outros por aí, hein? Imagina, você tá fazendo um trampo, você tromba logo o cara que você tava devendo, que você arrumou treta. Rapaziada, seguinte. Então, só voltando ao raciocínio, né? Ah, Toninho, mas você não cobra o retorno? Nesse caso aqui, rapaziada, como eu vou voltar pra lá, pra quebrada? Eu faço na cortesia. Não, pra esse cara em si, tá, rapaziada? Pra esse cara em si, porque é uma empresa que pede trampo pra mim de carro, de moto, tá ligado? Então, nesse caso aqui, eu não tô cobrando retorno. Se fosse uma empresa qualquer, outra, que você fosse prestar o serviço, que fosse a primeira vez, ou até uma empresa que você não tem muito contato, só profissional mesmo, rapaziada, Aí você tem que cobrar o retorno, é o certo, né? Mas aqui eu tô fazendo a camaradagem, certo? Porque eu sei que eu vou trazer essas máquinas de volta, entendeu? O cara vai pedir outros trampos. Então, essa é a pegada, rapaziada. Não é questão de ser trouxa, é uma questão de fazer um vínculo de negócio, tá ligado? Depois, posteriormente, com certeza, essa cobrança que você não fez de retorno, você vai conseguir tirar de outra forma, né? Não pode pensar só no momento, não, se não ser no desespero, tá ligado? Tem cara que é desesperado, né, irmão? Não, não, tem que cobrar aqui, senão é foda. Não, calma, rapaziada. Calma. E a Kangoo vai prestar serviço, muito serviço pra essa empresa, eu tenho noção disso, tá ligado? Então, por isso que a gente, os caras faz, o trampo dos caras, tem um cara que faz a manutenção dessas máquinas pequenas, né, que eu conheço já de miliano, e a empresa que ele trabalha, é uma empresa de locação de máquinas, rapaziada. Né, aluga todo tipo de máquina. Então, a gente tem que ter um vínculo com essas empresas aí. Se tem motorista lá, tem carro próprio, mas a demanda é grande, né, e às vezes sempre precisa de carro de fora pra fazer esses trampos. Fechou, rapaziada? Então, era a ideia, né, mano, no vídeo de hoje aí, nós vamos continuar aí na correria aí do dia, né, que vocês já conhecem. Tem um trampo programado aí, rapaziada, pra terça-feira, se eu não me engano, né, se tudo correr bem, na terça-feira tem um trampo de Kombi, tá? Que eu vou trazer um vídeo aí pro canal também, né, mostrando aí essa rotina aí dos trampinhos que vão aparecendo, beleza? Em questão estratégica, rapaziada, mano, vai trabalhar por conta, se você tiver condições, se você não tiver medo de andar de moto, mano, você tem uma motinho, principalmente com entregas rápidas, né, se você quer montar uma empresa e entregar as rápidas, mano, uma moto, uma Fiorino e um carro um pouquinho maior, né, mano, um caminhãozinho, no meu caso, o meu carro maior é a Kombi, né, mas o cara tem condições de ter um caminhãozinho, dá pro cara aí tocar o trampo sozinho, de boa, é, mas é bom sempre ter uns caras por trás, né, na, na, quando você precisar, né, às vezes precisa fazer um trampo que vai ficar uma semana seu carro prestando serviço, é, pra não perder os outros trampos, você pode ter um motorista, você negocia um valor por fora com o cara, para o cara prestar esse serviço uma semana, né, mano, pra tudo você depende dos outros, né, rapaziada, se você quer ter um negócio mesmo pra, pra girar dinheiro, né, no meu caso eu prefiro fazer os trampos eu mesmo, aí eu vou encaixando de acordo com a minha agenda, né, se não dá pra atender, paciência, mas quando é, o cliente é flexível, que dá pra, a questão de orar que nem se trampo, aqui essa retirada, tava programada pra sexta-feira, rapaziada, mas na sexta eu já tava fazendo uns trampos de Kombi, num sábado, essa empresa aí não abre, entendeu, e aí, eu consegui levar esse trampo pra hoje, segunda-feira, entendeu, porque se não ia ter que mandar outra pessoa fazer o trampo, né, e às vezes nem compensa pelo valor que você cobra, então, 45 reais, um trampo que eu demorei 20 minutos pra fazer, já ajuda na rotina do dia aí, hoje, nossa meta é ganhar pelo menos, 150 reais em cima da motoca, não é difícil, rapaziada, tá, se você trabalhar duro, não tiver preguiça, dá pra fazer esse valor sim, já mostrei vários vídeos, né, falando sobre isso, e aí nós vamos metendo marcha, então é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já senta o dedo no like, um grande abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo, tchau, tchau,